Está circulando uma foto aí na internet, nas redes sociais, que foi tirada nesse Réveillon, no Rio de Janeiro. O fotógrafo é o Lucas Landau. Nessa foto você pode ver um menino sem camisa, no mar, um menino negro, em primeiro plano, né, olhando os fogos. Em segundo plano você vê as pessoas festejando, boa parte dessas pessoas brancas, vestidos de branco também, tirando selfies. Essa foto está circulada na internet com diferentes tipos de interpretações, né, mas boa parte das interpretações tem a ver com o retrato do Brasil, né, da pobreza do Brasil, da discriminação, o menino negro sozinho ali, enquanto os brancos estão comemorando, a burguesia branca brasileira comemorando em Copacabana. Por outro lado, uma outra tendência é interpretar essa foto como um pré-julgamento do menino, como se ele fosse pobre, como se ele fosse um menino de rua, alguma coisa do gênero, sendo que pela foto não dá para deduzir nada, não dá para saber nem se ele é um menino pobre, e nem se ele está com alguém ali do grupo, ali atrás, de branco, realmente não dá para saber, mas a foto em si indica uma interpretação desse sentido de exclusão social, né, de um menino pobre, afastado, de uma classe média, uma classe alta, que celebra o ano novo com prosperidade, enquanto o outro ali está na miséria. Pelo menos é isso que eu interpretei, mas quando eu vi a foto pela primeira vez, também tive uma certa leitura dúbia disso aqui, porque não dá para saber, realmente não dá para saber. Então ontem, sendo algumas reportagens sobre essa foto, né, debatendo essa foto, debatendo a repercussão que ela teve, e não é o país. Saiu um artigo bem grande falando sobre ela, e também apresentando essas duas vertentes, né, essas duas direções de interpretação, falaram com o fotógrafo, o fotógrafo falou que não sabia quem é o menino, não sabia de onde ele veio, nem se ele estava com alguém ali do grupo, então o fotógrafo disse que ele só fotografou a imagem sem nenhum tipo de interpretações secundárias. O que é uma grande balela. Eu estudei fotografia, seriamente, eu tive fotos minhas publicadas no National Geographic, tive fotos sérias em jornais, que saíram em alguns tipos de sites por aí, e uma coisa que eu posso te dizer, na minha experiência estudando fotografia aí, estudando os fotógrafos, é que a câmera não tira foto. O que tira foto é o fotógrafo. Tudo que ele fez nessa foto aqui foi uma interpretação, foram escolhas que ele fez. Ele parou, ele enquadrou a foto, ele escolheu um ângulo, ele escolheu um tema, ele escolheu a perspectiva de como ele ia tirar essa foto, você pode ver claramente na composição dela, como ele quis criar essa noção de afastamento realmente, o menino afastado do grupo, olhando para os fogos, o contraste entre o menino sem camisa e o grupo de branco, então foram decisões conscientes. Não é uma coisa que surgiu espontaneamente, não. O fotógrafo parou ali e ele pensou naquela imagem, ele viu aquela imagem, ele achou que aquela imagem fosse interessante de algum modo, ele talvez tenha uma interpretação da realidade que favoreceu essa representação, então não foi uma coisa aleatória, não foi uma foto que ele tirou e você interprete como quiser. O fotógrafo, quando escolhe um tema, escolhe um assunto, escolhe um ângulo, escolhe um enquadramento, uma composição, ele está fazendo escolhas e ele tem uma interpretação da realidade. Ainda mais quando se trata de fotojornalismo, fotojornalismo ou street photography, que é quando você conta uma história com a sua foto. Se você pensar em grandes fotógrafos de rua, como o Carlos Ati Abresson, as imagens dele contam histórias, e muitas vezes as histórias dele são histórias de discriminação, são histórias de segregação, são histórias de preconceito, como nessa foto aqui em Washington. Uma outra foto muito clássica, que se tornou um símbolo da crise econômica nos Estados Unidos nos anos 30, que se chama Mãe Imigrante, tirada pela Dorothea Lange. E essa foto se tornou um clássico, ela é uma das principais fotos da história, se você analisar a história de fotografia, você vê uma foto que é realmente simbólica. Quando você estuda a história dessa fotografia, a história dessa série de fotos que a Dorothea Lange tirou, você vê que nessa foto em particular, as crianças já estão escondidas atrás da mãe, a mãe está com cara de preocupada após a pobreza, porque elas estavam morando no campamento de refugiados, da pobreza, tipo uma favela, então eles estavam ali passando fome, só que nessa foto em particular, as crianças estão escondidas, mas elas não estão escondidas por vergonha, não estão escondidas porque estão chorando, elas estão escondidas porque elas estavam rindo. Então a fotógrafa aproveitou essa oportunidade que as crianças esconderam para rir atrás da mãe, para tirar a foto e representar a pobreza e a tristeza, sendo que nesse caso em particular, as crianças estavam se divertindo com a foto. Você pode até ver em outra foto dessa série de fotos da Dorothea Lange, você não consegue ver uma das crianças rindo, então é assim, na verdade a minha interpretação dessa foto é geralmente o contraste entre a preocupação da mãe, da pobreza, da miséria, e as crianças que se divertem com algo inusitado, algo inesperado, como uma fotógrafa lá retratando-as. Então, às vezes a foto simboliza uma coisa, a foto representa uma coisa, só quando na verdade nem sempre o contexto é isso que está sendo passado. Muitas vezes a imagem mostra uma coisa que não é o que estava acontecendo, e que abre uma série de interpretações. Mas como eu disse, o fotógrafo tem uma interpretação, é a primeira pessoa a interpretar aquela cena, é a primeira pessoa a interpretar aquele contexto, e através da imagem dele ele joga para o mundo, e daí fica aberto para quem vê aquela foto interpretar como ela preferir. Nesse caso, eu interpretei como simbolizando a exclusão, embora logo em seguida, logo depois, sabe, uns segundos depois, já parei para pensar, mas será que é isso realmente que ela está mostrando? Será que realmente é um menino de rua? Será que realmente o menino que está ali é pobre? Não dá para saber. E que, por outro lado, também revela nossos próprios preconceitos, como a gente olha um menino negro sem camisa na praia, já pensa que é um trombadinho, já pensa que é um maloqueiro, já pensa que é um menino de rua. Na verdade, essa foto aí não é um retrato do Brasil, mas não apenas um retrato da explosão e da discriminação, como um retrato também dos nossos próprios preconceitos, e dos medos que a gente tem na sociedade brasileira de hoje. Eu quero saber se você viu essa foto no seu Facebook, nas redes sociais, nos jornais, o que você pensou quando você viu essa foto, qual foi a sua interpretação dela, e se você quiser também conferir meu trabalho com fotografia, o que eu já fiz com fotografia, e as dicas que eu já dei de fotografia, porque eu dei um curso online, num blog, que chama calabocaclica.com, e lá você pode comprar também o livro, de introdução à fotografia, para quem quiser aprender novas técnicas, para poder tirar fotos melhores, então confira aqui, eu vou tirar o link do site, e da compra do livro, então confira lá. Não deixe seu joinha, não assiste esse vídeo, assina o canal, se não se não ainda, e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!